Mas, senhor presidente, o governo também está fazendo uma propaganda sórdida, maldosa, e isso vai ser intensificado com dinheiro público, dinheiro nosso, de que os funcionários não serão pagos porque a Assembleia não votou o crédito extraordinário. Eu vou ler, senhor presidente, apenas o artigo 41 do inciso 3, que diz o seguinte, terceiro, extraordinário, os créditos, são créditos extraordinários, os destinados às despesas urgentes, imprevista em caso de guerra, de comoção intestina ou calamidade pública. Eu quero dizer, vossa excelência, que as despesas podem ser urgentes, mas são previstas, pagamento de pessoas é previsto. Realmente nós temos guerra, nós não temos comoção intestina, temos uma calamidade pública, que esse governo é a maior calamidade que se pode imaginar na história desse Estado. Mas, senhor presidente, esse aspecto não é o mais relevante para a determinação da minha posição, do meu voto. Não vou votar a favor, voto contra. Por quê? Eu já estou respondendo um processo por um crime que não existiu. Era como se eu fosse acusado de um assassinato que não tinha vítima. Não existe a vítima, mas eu fui acusado. Não fui julgado, fui condenado, mas estou respondendo. Por que é que, diante desse quadro, eu sabendo que os créditos extraordinários serão abertos por decreto, por decreto, serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dará deles imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Não vou cometer um crime de improbidade, votando uma imoralidade. Não vou votar a um grande dilema, que é a acusação do governo que nós estamos criando dificuldades. Mas, para mim, é mais importante a minha liberdade do que qualquer outro dilema. E o governo está fazendo uma maldade inusitada. Eu nunca vi conseguir praticar com tanta veemência a maldade. Se eu abrir o crédito, por decreto, por decreto, a governadora está com medo de quê? De ir para a cadeia sozinha? Ora, já tem Lula que foi presa, vai voltar. Ela não tem problema, é disso também. Agora, não querem me levar, que eu não vou com ela, não. Essa aí eu garanto, eu não vou com ela.